Diante de nós está a cidade de Loulé E venho-lhes falar de um homem que foi polícia Foi soldado, esteve fora da nação Vendeu jogo, guardou gado, só lhe faltou ser ladrão Estou a falar-lhes do grande poeta popular António Aleixo Vale a pena ouvir o que ele nos diz A alma e a gente Hoje, às 21h15, na 2